A quanto do meu passado Foi só a vida mentida De um futuro imaginado Oi, eu sou a Ângela, sou diretora do documentário Três Irmãos de Sangue que conta a vida do Betinho, do Enfio e do Chico Mário desde a infância até a morte, fala também de certa forma do legado deles O convite para fazer o filme veio do Marcos Souza, que é filho do Chico Mário que achava, enfim, essencial que essa história fosse perpetuada A vida é uma só Ela é valiosa, o tempo é muito valioso E nós devemos fazer da vida e do tempo o que de melhor nós pudermos Todos os dias Eu tive um momento, enfim, de encantamento com cada um dos três O Enfio tinha uma referência de infância, de vê-lo na TV Homem Enfim, Cartas à Mãe, Infância, Começou a Adolescência O Betinho, enfim, tinha uma referência também a partir da adolescência Uma admiração enorme por ele E o Chico foi uma feliz descoberta ao longo do processo do documentário E uma coisa que me marcou muito foi que eu acho que os conheci através dos amigos Durante as entrevistas Eu comecei a perceber que os amigos que eles fizeram ao longo da vida Tinha muito a ver com a personalidade de cada um Então os amigos do Enfio eram sempre passionais Foram os que choraram ou que usavam adjetivos, enfim, grandiosos Os do Betinho eram mais, não sei se racionais Mas enfim, ponderados talvez, como ele tinha acho que um lado E os do Chico mais introspectivos Oito anos fora do Brasil sem ver todas essas caras Todos esses amigos E esperar que chegando aqui com tanto abraço Gente que eu nunca pensei em ver mais Então pra mim foi assim, foi muito importante Eu acho que poder contar essa história E ver também que de alguma forma eu contribuí pra preservar O que que eles significaram, né É um filme que assim, até hoje mexe comigo falar sobre ele Obviamente eu vi milhões de vezes Quando eu vejo uma imagem do Betinho falando do Chico Assim, que é um VHS, que um amigo deles fez De um show, enfim, eu me emociono Então espero que vocês também Enfim, se emocionem com essa história E possam ter, levar com vocês um pouquinho da essência desses três irmãos Sabe que o show de todo artista Tem que continuar